certa vez um homem que estava visitando a área de exploração de madeira observou como o lenhador espetava o seu gancho em algumas toras de madeira para poder separá-las ele não entendia porque o lenhador pegava uma tora específica e deixava passar outras foi então que ele perguntou sobre a razão daquele método de escolha e o lenhador respondeu essas toras de madeira pode ser iguais para o senhor mas eu conheço uma grande diferença em algumas delas as que eu deixo passar cresceram em um local onde estavam sempre protegidas das tempestades o nó dessas madeiras são bastante grosseiros já as toras que eu separo vem lá do alto das montanhas onde ficam encarcegadas por ventos muito fortes desde pequenas isso fez com que elas se tornassem árvores melhores com um nó fino e mais resistente por isso então eu separo essas toras para trabalhos especiais pois elas são boas demais para elas ser utilizadas como toras comum meu amigo ouvinte você consegue identificar alguma lição dessa história em sua vida pode ser que deus está está preparando algo especial para você e você não saiba pode ser que você esteja passando por momentos ruins e por isso se pergunta porque o senhor deixa isso acontecer comigo meu deus porque tem que acontecer isso comigo quem sabe você fica se questionando qual é o objetivo de tantas provas tantas tempestades tanta luta e a resposta para você é essa Deus está te tornando mais parecido com Cristo para que você seja uma pessoa melhor mais capacitada para servir em algo muito especial e assim como Jesus serviu um dia lembre-se por mais que a que as dificuldades pareçam invencíveis intransponível saiba que tudo o que acontecer está de acordo com o plano e o propósito de deus para a tua vida por isso meu querido amigo ouvinte irmão as provas e as tempestades que você está enfrentando são para te deixar mais parecido com Cristo mais fortalecido Deus está enviando para você algo tão grande e tão especial Deus está preparando para você algo extraordinário algo maravilhoso você vai cantar o hino da vitória e nós estaremos celebrando contigo a tua casa, a tua família os teus negócios, a tua empresa a tua vida sentimental Deus está movendo situações e em nome de Jesus Cristo de Nazaré queremos profetizar que neste momento Deus está separando você reservando você para algo tão grande, tão lindo, tão especial que você será ricamente abençoado porque Ele está contigo que Deus te abençoe eu oro pela tua vida eu oro pela tua casa eu oro pela tua família compartilhe esse devocional com mais pessoas para que mais vidas sejam edificadas um abraço do teu amigo Miquel e Sousa até o próximo devocional Tchau 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 Se inscreva no canal.